E do céu veio a boa notícia para a zona rural de Vitória da Conquista. A chuva chegou em abelhas, inobim e região. A região que sofria com um longo período de estiagem, hoje está feliz com a benção que vem do céu. Cafeicultores, pecuaristas, estão felizes, pois temiam perder toda a sua lavoura com a estiagem que já perdurava por mais de cinco meses. Hoje são 4 de janeiro de 2016 e o ano começou maravilhoso. Nós estamos em abelhas e aqui a chuva já dura por mais de 30 minutos. E aqui fica mais um vídeo do amigo Alessandro. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Obrigado, Senhor!